Música Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o Senhor e o Senhor também Quantas vezes você caiu, eu não vou acertar Mas há de ser feliz que eu pudesse chorar Não importa onde você foi, se nem foi não a noite Ele é igual o seu passado e não existe de você Ele não existe de você, Ele se importa com você Ele é igual o seu caminhar, nunca vi eu vou tão grande assim Ele não existe de você, Ele se importa com você Ele é igual o seu caminhar, nunca vi eu vou tão grande assim Ele não existe de você Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o Senhor e o Senhor também Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas há de ser feliz que eu pudesse chorar Não importa onde você foi, se nem foi não a noite Ele é igual o seu passado e não existe de você Ele não existe de você, Ele se importa com você Ele é igual o seu caminhar, nunca vi eu vou tão grande assim Ele não existe de você, Ele se importa com você Ele é igual o seu caminhar, nunca vi eu vou tão grande assim Ele não existe de você, Ele é igual o seu caminhar, nunca vi eu vou tão grande assim Ele não existe, ele não existe, ele não existe.